Olá, o meu nome é Filipe Cavaleri, sou atleta olímpica de judo, sou formada em ciências do desporto com o mestrado em ciências de educação. Sou professora e treinadora de judo da Academia de judo Filipe Cavaleri, da qual sou também presidente da direção. Entre outros cargos, desempenho no Comitê Olímpico de Portugal a presidência da Comissão Consultiva das Mulheres e Desporto. Temos tido vários desafios pela frente, a nossa comissão, e neste momento temos em curso a segunda edição do Programa das Novas Lideranças, para um desporto mais igual. Tem sido um desafio interessantíssimo, porque temos tido a oportunidade de estar não só na coordenação, mas também na parte de mentoria com estes jovens dirigentes para se tornarem novos líderes nas suas organizações desportivas. Acreditamos que este tipo de iniciativas, junto destes participantes, vão ter um impacto muito grande nas suas organizações, a médio e longo prazo, pois é-lhes dado um conjunto de ferramentas e de estratégias para que eles consigam atuar dentro das suas organizações desportivas na temática da igualdade de género. Paralelamente temos outras solicitações, sempre que o Comitê Olímpico de Portugal nos solicita algum pedido de apoio, nós estamos sempre prontas para abraçar certos desafios, sejam eles participação em seminários, palestras, entre outras coisas. Este tipo de iniciativas é bastante interessante e cabe à nossa comissão também estar sempre envolvida porque acreditamos que somos uma referência dentro do desporto e, portanto, e assim podemos, desta maneira, diminuir algumas assimetrias, dando o nosso exemplo daquilo que nós fazemos e da forma como nós conciliamos a nossa vida pessoal, profissional, familiar e como é que podemos abraçar desafios nas nossas organizações desportivas. E assim gostaria de deixar-vos a todas e a todos de que é possível atuarmos no desporto, temos um lugar para nós, temos cada vez mais de conseguir estar em lugares de tomada de decisão porque só assim, todos em conjunto, homens e mulheres, é que o desporto consegue contribuir e ser mais sustentável. Obrigada. Obrigada.